o cela cuidado tem algo atrás de você algo atrás de mim o lasqueira e foi eu não eu caí sumiu fui a a a a a quer dizer que tem zonas Eu to inventei, palhaço. Ali da casa, ela entrou. Nossa. Eu vou matar esse cara. Mata, mata. Ele não morre, não? Ele não morre. O Prime Vídeo é ótimo, gente. Alguém viu onde foi parar? Ai, meu Deus, eu passei! Gente, eu to muito focada, não to nem piscando. Não!